Próximo instrumento vendido aqui pra Diana Diana Que comprou pela minha loja virtual Emerson Braza Music, esse aqui é um Kulele Bonitão né, o Kulele Deixa eu ver o modelo dele aqui 1203 Se eu não me engano O Kulele comprou o Kulele bonitão Diana Vou tá mandando pra vocês o seu instrumento, já tá elétrico de brinde aí Diana, muito obrigado pela compra E indique minha loja Pra galera toda aí, tá comprando Beleza? Pra dar uma força pra gente aí Muito obrigado Diana, valeu, valeu hein